O diagnóstico de artrite reumatoide leva em conta os sintomas, o resultado de exames laboratoriais, VHS, proteína C-reativa e fator reumatoide, e por imagem, raios-x, ressonância magnética, ultrassonografia articular. O Colégio Americano de Reumatologia estabeleceu os seguintes critérios que ajudam a nortear o diagnóstico, os quatro primeiros devem estar instalados durante seis semanas pelo menos. Rigidez matinal Artrite de três ou mais áreas, com sinais de inflamação Artrite de articulação das mãos ou punhos, pelo menos uma área com edema Artrite simétrica, a simetria não precisa ser perfeita Nódulos reumatoides Fator reumatoide cérico positivo Alterações radiográficas, erosões ou descalcificações articulares Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.